Rapaziada, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Bloxfruits da nossa série de Nubia Pro, então já vem chegando, amassando aquele like, mano. Hoje estamos aqui com um vídeozão top, meu parceiro. O negócio é o seguinte, eu tava aqui pensando de uma maneira, de um jeito, de uma forma, de um momento, de uma situação em que, mano, eu vim tirar aqui as frutas e eu acabei me deparando com uma coisa, tá? Antes de tudo e mais do que nada, mano, já quero explicar pra vocês que eu estou em dúvida pra comer essa fruta. Cara, nada mais nada menos do que eu tô falando da Flame. Olha isso aqui, olha isso aqui, mano. Olha, olha esta frutinha, mano. Olha isto, olha isto, mano. Ela é sensacional. Ela é maravilhosa. E, mano, o negócio é o seguinte, tá? Bom, a Flame é... Eu esqueci o nome dela. Mera Mera Nomine, lembrei, jamais esqueço, rapaz. A fruta do nosso queridíssimo Portugues de Ace, né, mano? Irmão de Luffy, Monkey de Luffy. E, cara, ela é uma fruta muito interessante aqui no Blocks Fruits, tá? A gente, tipo, tem toda a história, toda a questão dela no One Piece. Mas a gente tem que lembrar que a maior importância dela é dentro do Blocks Fruits, que é o jogo que é onde a gente tá interessada pra ver o verdadeiro poder dela. Atualmente eu estou com a Ace, que ela pode ser... Assim, estou falando do primeiro mundo. O Pa, ela é a Logia Top 2 pra você tá upando, tá certo? Eu acho que de frutas, mano. Eu acho que ela é a terceira melhor, né? Na verdade, segunda. Eu, pra ser bem sincero, acho que a Light tá em primeiro empatado junto com a Buda. A Buda, ela é bem forte. E, rapaziada, como eu sempre falo, essa questão de fruta, enfim, eu vou explicar melhor no decorrer. Mas, rapaziada, eu estava pensando aqui, se eu for fazer um comparativo entre Ice e Flame. Vamos lá. A Ice, ela tem quatro habilidades que a Flame também tem. Ela tem o Estilhaço de Gelo, que é essa daqui, uma que joga. Se eu não me engano, a Flame também tem uma habilidade bem parecida com essa. Tem o Pássaro de Gelo, que eu acho que a Flame também tem uma habilidade bem parecida. Tem o X, enfim, são frutas bem semelhantes, né? Cada uma com a sua característica. Só que o grande principal, de uma pra outra, é o seguinte. A Ice, ela tem essa espada, tá certo? Vocês estão vendo aqui, é uma espada que ela é gerada pela própria fruta. Então, o dano dela é baseado no status que eu coloquei em fruta. Então, tipo assim, vocês podem ver que agora, tipo, um hit aqui, ó, um chute, deu mil e p... Nossa, não, não, calma aí, deu 115, tá na mil ainda não. Falei, oxi. E se eu pegar agora a espada, mano, dá 235, é tipo, praticamente o dobro. É o dobro. E isso, esse dano vem do status colocado na fruta. Mas eu estava pensando, família. O primeiro mundo, ele é um mundo que não tem muitas coisas pra você poder estar fazendo. Ele é um mundo bem complicado, por algumas coisas em específico. Primeiramente, não tem muita coisa pra você fazer. Basicamente, você pode pegar só apenas 3 estilos de luta. Tem mais um e mais outro, né? Mas eu acredito que rapidamente você consegue chegar aí no seu auge. Seria interessante todos os estilos de lutas no primeiro mundo você pegar seus 300 de maestria. Mas, cara, opar maestria no primeiro mundo é algo muito complicado, né? Até porque você só vai conseguir pegar uma maestria da hora quando você estiver, tipo, lá pelos últimos NPCs. Então, por enquanto aqui, mano, você não vai pegar aquela maestria zica, aquela maestria filé. Então, mano, esse já é um dos problemas. Essa já é uma das características aí do rolê. Então, é complicado você pegar, tipo, uma fruta que não é loguia pra poder upar. Porque, tipo, as loguias, você não toma dano, tipo, igual aqui, ó. Então, determinado level a mais que você tem em cima do seu inimigo, né? Aqui do NPC, você não toma dano, ó. Vocês podem ver, ó, vai fazer o efeito. Mas se eu pegar uma zoã ou uma paramecia, eu vou tomar dano. Então, eu preciso de paramecias ou zoãs que elas tenham skills de maestria baixa que você consiga desbloqueá-las e consiga, né, de fato, aí tá usando todas essas habilidades pra não morrer tão fácil aqui quando você tá farmando. Então, por isso, primeiro mundo, é muito importante você ter uma loguia. Não tem pra onde fugir. Depois, em outros mundos, você vai conseguir upar a sua fruta. Você vai conseguir pegar uma maestria legal. Então, mano, por enquanto, cara, eu acho que eu vou comer a flame. Até porque o nosso objetivo é pegar várias frutas. Eu já peguei todas as habilidades da Ice. Inclusive, eu já upei até ela pra 152 de maestria. E, tipo assim, como eu falei pra vocês, agora eu tô num momento em que eu preciso upar o meu estilo de luta. Porque eu preciso ir pro novo estilo de luta, porque a gente já tá nesse mundo há muito tempo. Então, eu preciso sair desse mundo. O meu objetivo agora começa a corrida. Eu tô fazendo esse vídeo sozinho, né, porque... Vou falar, a noob está dormindo. Essa é a verdade, mano. Tô colocando toda a verdade pra vocês. Então, mano, vou comer aqui a flame sem mais delongas. Não, não quero soltar, não. Eu quero ela pra mim. Caramba, pensou? Passou flash aqui nesse momento e vral? Pronto, já comi como eu disse pra vocês, né. Ela tem a mesma quantidade de habilidades e ela tem uma característica muito interessante referente a Ice que a Ice não tem. Ela voa. Então, tipo assim, obviamente que eu não vou fazer isso agora. Por que eu não vou fazer isso agora? Porque eu quero ir pro outro lugar o mais rápido possível. E a gente tá exatamente... Deixa eu pensar qual lugar nós estamos. Nós estamos na prisão. É naquela direção ali. Então... Oxe, tem um negócio... Achei que eu tinha visto um negócio aí no barco, mas não tem nada. É coisa de louco, né? Tô ficando maluco. E lá é onde a gente tá o pano. E ela voa, né? Que é uma característica legal pra você se locomover entre uma ilha e outra. Se locomover pros lugares. Isso, tipo assim, não é tão... Não tem tanta diferença. Mas te economiza uma grana em barco, né? Eu provavelmente vou ter que continuar andando em barco. Porque a Laurinha, né? Não vou, então vou ter que continuar, tipo, velejando, viajando sozinho pelos mares. Não, sozinho não, né? Porque a Laura vai estar comigo, né? Enfim, mas... Ela voa, que é uma característica bem interessante. Então, tipo assim, antes, né? Porque agora, tipo... Em Skypiea, tem... Ai, o que é isso aí? Será que é um pedaço de Skypiea, mano? Não. Será que é só... Ah, eu acho que é só essa altura mesmo. Do segundo estágio da Skypiea. Enfim, é... Agora tem, né? Os lugares, tipo... Ah, Skypiea, você pode ver que tem um... Ali, ó, se você for olhar bem aqui, tem, tipo, uma pontezinha. Antes não, antes você tinha que subir, então, tipo, voar ali. Era bem interessante vocês resolveram fazer isso. Enfim, né? Né? Acontece. Acontece. Então, vamos lá, mano. Vamos... Vamos... Tô chegando aqui já. É... Ah, e aqui é uma grande vantagem, né? Tipo, principalmente na prisão. Porque na prisão, mano, você não tem como sair daqui. Você simplesmente tem que... Tem que sair daqui, tipo, voando ou, sei lá, de algum outro jeito. Né? Alguém vim te buscar. Então, mano, já vamos, pelo menos, dar uma upadinha aqui, ó. Pegar, pelo menos, um pouquinho de maestria na nossa fruta. Que isso vai ser... Nossa, cara. O efeito dela do fogo é bem mais bonito. E, cara, se você ainda não tá acompanhando meus outros vídeos... Porque eu posto outros vídeos de Blocks Fruits aí, às 18, né? Eu postei... Eu posto sobre algumas atualizações, algumas coisas que estão por vir no Blocks Fruits. E, cara, eu tô ansioso pelas próximas frutas. Caramba! Elas estão bonitas demais. E uma coisa meio triste, mano. Porque agora eu vou começar a upar meu estilo de luta, que eu não tava upando. É... Porque, tipo assim, meu dano comparado à espadada que eu tava dando é bem pequeno. Tá, vamos esperar que eles ficarem com pouca vida. Caso você não saiba de forma maestria, ó. Você espera ficar com pouca vida. E vem aqui, ó. Viu como eu falei que a habilidade é bem parecida? Caramba, eu já peguei 40, mano. Eita, pega. Tá, vamos lá. Deixa eu arrebentar isso aqui na porrada. Já toma aqui. Já toma. Ah, vai tirando. Cara, nem deu tanto dano assim. Vamos ver aqui as habilidades. Ah, esse aqui é o que joga longe. Tô lembrando, tô lembrando. Cara, faz tanto tempo que eu não uso a Flame que eu não tava lembrando a maioria das coisas. Então, vamos lá. Bala de fogo. Cara, a Flame é uma fruta que dá bastante dano pra família. Não, não desrespeite a Flame, tá? Não ache que ela é uma fruta fraca, hein, ó. Eu só não vou utilizar o meu X, porque o meu X é um ataque que joga muito longe. Ai, só apertei, não segurei a tecla. Quando você, tipo assim, tá farmando, não é interessante você jogar seus Farms aqui longe, né? A não ser que você vá derrotar eles. Então, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Joga longe. Vocês viram que foi tudo pra lá? Mano, vou muito longe. Cara, eu vou upar, tipo, bem rápido aqui. Isso que eu não tenho dobro de maestria, né? Eu não tenho dobro de maestria. Não tenho, não tenho. Se eu tivesse, mano, seria boa demais. Vem pra cá. Essa família é muito unida. Vem pra cá, chega mais, família. Já vou... É bom usar os ataques, assim, de primeira da fruta, porque, mano, como a gente tá com a fruta mais forte, tipo assim, é exorbitante, tipo, o dano que você que dá mais, ó. Então, tipo assim, pode usar. Ah, vão ter. Deixa eu derrotar aqui. Derrotou todos, ó. Já ganhei mais um ataque. Coluna flamejante. Ah, lembrei qual que é esse. É, esse é aquele que bate no chão, mano. É o que dá... Tipo, esse ataque é forte, tá ligado? Mas você tem que ficar pertinho. É. O mais da hora é a bola de fogo, que, mano, é a ultimate mais... É louco, tá ligado? Mas eu acho que logo, logo, eles vão fazer alguma coisa com o... Ó, deu cento e pouco de dano. Vamos ver o C aqui agora. Nossa, duzentos e pouco. Eu falo, mano, ela é uma fruta danosa. Ó. Caramba, mano. Topeira demais, hein? Não me arrependo nada. Nem um por cento. Cem por cento. Mano, satisfeito com a nossa Mera Mera no Mi. Felicidade pra caramba. Então, ó. Cadê? 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 Já vem aqui, ó. Já vem aqui, ó. Braulis. Já chama aqui, ó. Já dá uma batidinha no chão. Nossa, esse daqui joga longe também, mano. Né? Não é tanto igual o X, mas joga longe, né? Tá, vou terminar aqui, dar uns chutes. Aí agora a gente vem aqui, ó. Caramba, não derrotei. Isso porque enquanto eles continuam no meu raio... Ó, deixa eu fazer uma maracuta aqui. Vamos ver se eu consigo. Puxa daqui, ó. Nossa, não deu. Tá, mas a gente finaliza aqui no C. Família, é isso, mano. Upamos aqui. Quero que vocês comentem aí o que vocês acham. Vocês acham que eu fiz uma boa escolha? Quero saber a opinião de vocês. Eu acho que eu fiz uma ótima escolha. Trocando a frame. Eu depois vou querer ver qual vai ser a reação da Laura. E, mano, no próximo episódio, o negócio vai vir quente, o negócio vai vir da hora. E, cara, é isso. Eu espero de coração que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, fortalece. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.